Esta sessão é um pouco farcesca, porque, como disse, recebemos nada menos do que cinco comunicados diferentes sobre os trabalhos dessa semana, de sexta até domingo à noite. Isso é um absoluto desrespeito para com o próprio parlamento. Viramos galhofa a partir de uma situação que tem que ser resolvida. O vice-presidente, presidente em exercício, é um transfuga, fora as omissões de praxe, quando age, faz bobagem. É evidente que precisamos de um novo presidente, porque um está incriminado e tem que ser caçado por esse plenário. Não adianta empurrar com a barriga na CCJ, dar uma semaninha inoperante a mais para a sobrevida de Eduardo Cunha. Só a escolha de um novo presidente pelo plenário da Casa resolve essa crise interna que nos expõe ao ridículo. Em segundo lugar, por falar em expor ao ridículo, o presidente interino, Michel Temer, fora da agenda, sem comunicação pública, agindo de forma não republicana, encontrou-se com o réu, o duplo réu e presidente afastado, que sequer tem permissão para vir à Câmara, Eduardo Cunha, no domingo à noite. Curioso que o gabinete do interino reconhece o encontro no Jaburu e Temer e Cunha, perdão, o nega. Quem está mentindo aí? Desconfie que é Eduardo Cunha. Talvez ele esteja mais versado, mais cara de pau em negar os fatos. E o que foram fazer lá? Segundo a nota do Jaburu, do Michel Temer, foram conversar sobre a conjuntura política. Domingo à noite, quem sabe, dividindo um bom vinho. Eu desconfio que foram conversar, como o próprio Michel Temer disse em entrevista ao Globo, publicada na sexta-feira passada, sobre a situação dramática em que Cunha vive. Talvez conversar sobre a MP dos portos, como, aliás, o ex-deputado Ciro Gomes levantou, quanto a certas aproximações de Cunha e Temer. Quem sabe, financiadores comuns das suas atividades públicas. Isso tudo tem que ser exposto à nação, porque é um presidente da República, ainda quinterino, no Palácio Jaburu, conversando com uma figura política numa situação bem delicada. A nação precisa saber o que foi conversado ali. Não foi uma conversa privada particular para falar das agruras do Brexit ou da eliminação da Inglaterra do Euro, da Copa de Futebol do Euro ou do Messi, que vai parar de jogar na seleção argentina. Suponho que conversaram sobre o Brasil e sobre, quem sabe, como sobreviver. Imagino até, porque o caráter secreto agora público revelado da reunião faz com que todos nós possamos fazer conjecturas. Eu imagino um pequeno diálogo deles. Cunha, presidente Michel, o senhor tem obrigação de me defender. E Michel Temer, calma Cunha, fique tranquilo, não fale nada, que protegê-lo-ei. Assim não seja.